Segue nóis! O trem! Legal! É o programa Festa Popular para todo o Brasil, Jeguinho! Vem aí, Jeguinho! Linéu, Brasil! Linéu! Quase que ele não entra! Eu saí de São Paulo para Belo Horizonte Entrei na Fernão Dias, acelerei meu carro A noventa por hora eu fui confiante Afim de encontrar um grande amor pra mim Vivendo a beleza de Mariporã Na frente de Atibaia conheci Vargança Chegando em extrema início de Minas Terra de muitas riquezas e de bela natureza Logo eu cheguei em Três Corações Na terra preferida do Rei Pelé Lá fiz uma parada pra tomar um café Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Eu estou chegando Vamos chegando Você é tão linda Você é tão bela Sua beleza Quem nós amamos Minas Gerais Minas Gerais Eu estou chegando Você é tão linda Você é tão linda Você é tão linda Você é tão bela É sua beleza Que nós amamos Eu estou chegando Eu retornei de novo a pé e não vi É? Mantendo a mesma velocidade Olha! Acendi um cigarro e quis ouvir uma canção Aí liguei o som do meu carro E logo fui chegando no Rei da Atraída Achei muito bonito o Hotel Castelo Quando eu cheguei Quando eu cheguei no Trampo de Latas Já passei de noite em Campo Belo Eu sei que venho vindo da cidade grande E quero encontrar aqui meu grande amor Nesta cidade linda que é Belo Horizonte Minas Gerais Minas Gerais Eu estou chegando Você é tão linda Você é tão bela É sua beleza Que nós amamos Minas Gerais Minas Gerais Eu estou chegando Você é tão linda Você é tão bela É sua beleza Que nós amamos Uh 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 Legal! Lineu! Tudo bem? Já falaram pra você que você parece com o Tonic de Novo? Não, é. Eu sempre faço como do Tinoco, né? Mas hoje eu tinha a dupla Marcos Eis e Lineu Talvez nós vamos rodar com a dupla de novo, né? Talvez nós estamos quase voltando O povo acha que o aparecimento continua E pra mim é um prazer pra ele ser com ele Maravilha, quem quiser contratar você, qual o telefone? É o 95347-9335 01 de São Paulo, 95347-9335 Maravilha, obrigado, o programa está de portas abertas, tá bom? Vamos aplaudir ninguém no festa popular Deixa eu dar aquele recadinho, vai! Estão coisas ruins Nós vamos sofrer